Música Obrigar os postos de saúde estaduais que atuam na distribuição de medicamentos e que estejam localizados em estabelecimentos ou serviços de saúde do Estado de Santa Catarina a criar um cadastro com os números de celular dos pacientes inscritos em programas de retirada de medicamentos. O objetivo é permitir que o paciente devidamente cadastrado possa receber mensagem de celular informando sobre a disponibilidade do medicamento para retirada no posto de saúde com pelo menos um dia de antecedência. É isso que prevê um projeto de lei de autoria do deputado Ismael dos Santos. A proposta já havia sido aprovada pelos deputados, mas foi vetada pelo governo estadual. Agora, a mensagem de veto foi rejeitada pelos parlamentares e o projeto será transformado em lei. Nós queremos facilitar a vida do cidadão. O parlamento está aqui para isso. Nós entendemos que, principalmente, pessoas idosas que mantêm ou que precisam de medicamentos contínuos, precisam dessa informação. Então, por que forçá-los a se deslocar até um posto de saúde quando podem ter essa informação no seu celular? Então, essa foi a proposição que nós fizemos. O governo vetou. Felizmente, derrubamos o veto e esperamos que agora se torne lei.